Fiat Siena 2011, modelo completo, tetrafuel, vou mostrar mais detalhes do carro aqui para vocês Veículo com rodas de liga leve, muito bem tratado, sem detalhes de pintura, veículo é realmente muito novo Dá uma olhada na parte interna do veículo Realmente muito bem tratado, veículo completo com vidro elétrico, trava elétrica, ar-condicionado, direção hidráulica, abertura interna do porta-malas Vou mostrar aqui a parte traseira para vocês Três encostos de cabeça, veículo muito amplo Esse é o Siena 1.4 tetrafuel Ele vem com quatro tipos de combustíveis, já direto de fábrica O carro vem com gasolina, álcool, flex e gás Veículo muito novo, um amplo espaço interno Está precisando de um sedã compacto para a cidade, para viagens, para a sua família? Esse é o carro para você, Fiat Siena 1.4 tetrafuel 2011 Entre em contato conosco, 19-3243-6665 E acesse o nosso site, você-de-carro.com E tire suas dúvidas com um de nossos consultores Esta é a Classify Carros Negociando veículos e fazendo amigos